Laboratório da Unesp em Bauru desenvolve estudos que buscam informações úteis para a conservação e cultivo de camarões. O LabCAM é referência na área de biologia e conta com pesquisadores de diferentes unidades da universidade. Hoje também é dia de falar da presença das mulheres na ciência. A professora Pamela Melo Carpes, da Universidade Federal do Pampa, discute os principais desafios enfrentados pelas cientistas brasileiras para o exercício da profissão. A edição desta quarta-feira, 26 de junho, já está no ar. Boa noite. O camarão é um alimento apreciado por muitas pessoas, mas para um grupo de pesquisadores da Unesp, ele também é um importante objeto de estudo, que ajuda a compreender mudanças na biodiversidade de rios e mares brasileiros. O repórter Júlio Penariol visitou o laboratório onde os cientistas trabalham em Bauru para mostrar a importância dessas pesquisas na busca por formas de garantir o equilíbrio entre a conservação das espécies e a pesca comercial. Desde a graduação em Ciências Biológicas, Regis encontrou nos camarões um objeto de estudo tão fascinante que segue com as pesquisas até hoje, no doutorado. Aluno do programa de pós-graduação em Zoologia da Unesp em Botucatu, atualmente estuda a diversidade de uma das espécies encontradas em Cananeia, no litoral de São Paulo. busca identificar, por exemplo, a distribuição dos camarões no local, se existe competição entre os indivíduos, a maturidade sexual dos machos e fêmeas, a relação com o meio ambiente e as estruturas corporais das larvas. A minha pesquisa tem grande importância porque os camarões que eu estou estudando, eles são ainda pouco estudados no Brasil e principalmente destacando uma das espécies, que é o camarão alfeuso brasileiro, ela foi descrita, redescrita em 2012, que foi um ano antes de eu ingressar no meu mestrado. Então não havia nenhum tipo de informação sobre a biologia, ecologia, comportamento dessa espécie. Então todos os resultados que eu obtive durante o mestrado e depois agora também no doutorado, que acabou resultando em diversos artigos publicados, na verdade são referências inéditas sobre a biologia dessas espécies. Regis é um dos 13 alunos de graduação e pós-graduação ligados ao LabCAM, o Laboratório de Biologia de Camarões Marinhos e de Água Doce, da Unesp em Bauru. Criado e coordenado pelo professor Rogério desde 2005, o laboratório é referência em pesquisas que buscam levantar a biodiversidade das espécies, compreender a dinâmica populacional delas e analisar o desenvolvimento embrionário. Estudos que geram informações preciosas para a pesca e para a preservação ecológica dos crustáceos. A maioria das espécies de interesse comercial, como o camarão rosa, pelos nossos estudos nós confirmamos que o defeso hoje está adequado para essas espécies. Já para o camarão sete barbas, o que nós descobrimos ao longo desse tempo? Achávamos que só tinha uma única espécie, agora são duas que são identificadas. Então, estamos identificando essa nova espécie para termos mais estudos, saber depois como essas espécies se comportam no ambiente e aí trabalhar essa mesma questão, se o defeso atual protege esse grande recurso pesqueiro, que em termos de abundância é o terceiro do estado de São Paulo. Rafael veio de Sergipe para fazer doutorado na Unesp. Nas pesquisas que desenvolve, já descreveu uma espécie inédita na literatura brasileira. Um trabalho que exige fôlego, já que a coleta das amostras é apenas o primeiro desafio. Nós instalamos armadilhas artificiais através do mergulho e, a partir desse momento, a gente vai lá retirar esses substratos e encontrar as espécies que estariam associadas a lá. Nesse sentido, a gente pegaria as fêmeas com ovos e traríamos para o laboratório, onde a gente iniciaria o processo de cultivo, até o momento da eclosão dos ovos. A partir desse momento, nós retiramos as larvas, a partir daí, iniciar o processo de dissecação, no qual vamos retirando cada estrutura separadamente dessas larvas e, a partir daí, nós fazemos o processo de desenho, no qual vamos identificar, dentro dessas estruturas, quais são os aspectos que separariam uma espécie da outra. Para este mestrando, uma das principais conquistas das pesquisas com camarões é permitir um equilíbrio entre a pesca econômica e a preservação das espécies. Como nós sabemos, antigamente houve os colapsos dos estoques pesqueiros, só que, desde então, as informações que as pesquisas, por exemplo, nosso grupo de pesquisa, e entre outros distribuídos pelo Brasil, eles auxiliaram para manejar a duração do período da despesca e, assim, controlando os estoques, suprindo a necessidade do pescador, que, querendo ou não, ele se mantém disso, sustentam suas famílias, e também sempre mantendo os animais na natureza, que não ocorrendo risco de extinção. O coordenador ressalta ainda a importância da parceria entre as unidades da Unesp para a formação dos pesquisadores. Ligados ao programa de pós-graduação em Botucatu, eles desenvolvem a parte prática no Labicam, em Bauru, um intercâmbio que favorece o conhecimento. Eles têm uma grande oportunidade de melhorar a sua formação por meio de outras disciplinas. Então, hoje, um aluno que é formado aqui, ele tem, claro, uma maior especialidade na área de biodiversidade, da ecologia das populações, mas, em contato com outros laboratórios e outras pós-graduações, eles têm a possibilidade de aumentar suas linhas de pesquisas. E fora que o laboratório tem parceria internacional também, como com a Argentina e Estados Unidos. Então, é possível, durante a sua pós-graduação, esses alunos também realizar um estágio no exterior. A luta das mulheres contra padrões e heranças sociais que impõem barreiras de gênero também ecoa na ciência. Muitas cientistas têm vindo a público para discutir a necessidade de se promover o acesso integral e igualitário ao campo científico. A professora Pamela Melo Carpes, da Universidade Federal do Pampa, é uma dessas mulheres. Ela atendeu o convite do Unesp Notícias e faz um balanço dos desafios que as pesquisadoras brasileiras ainda enfrentam para fazer ciência. O Brasil é um dos seletos países em que, de acordo com os dados do CNPq, a gente tem um número de homens e mulheres cadastrados como pesquisador que é bastante semelhante. Cerca de 50% dos pesquisadores cadastrados no CNPq, no diretório dos grupos de pesquisa, é homem e 50% mulher. Pelo entanto, é preciso olhar esse número com muita ressalva porque o número absoluto de pesquisadores, na verdade, não revela as barreiras enfrentadas pelas mulheres na academia. Então, quando a gente vai olhar a distribuição, por exemplo, de pesquisadores brasileiros que recebem bolsa de produtividade em pesquisa, que é um indicador de excelência na carreira científica, a gente percebe que existe uma disparidade muito grande aí. A gente tem cerca de 64% dos bolsistas de produtividade em pesquisa homens no nosso país. Então, esse dado, ele representa uma dificuldade das mulheres de ascender na carreira científica, de progredir na carreira. E a gente tem muitos fatores que poderiam ajudar a entender essa dificuldade. Eu vou destacar cinco deles que eu acho que são bastante relevantes nesse sentido. Um deles é o preconceito. Muitas pessoas ainda acreditam que as mulheres não teriam as mesmas habilidades, a mesma capacidade para desenvolver ciência, que nem os homens. Isso, a gente já tem aí uma série de publicações científicas que mostram que não é verdade. Um outro fator é que, por mais que a gente explicitamente revele que não é preconceituoso, que acredita na igualdade, a gente sabe que existe um viés implícito de gênero. Muitas das nossas atitudes são influenciadas pelo meio. Isso faz com que a gente acabe tendo comportamentos que perpetuam essas diferenças de gênero. Um exemplo muito claro disso, e mais nos últimos anos, saiu um artigo científico, foi publicado numa revista bastante prestigiosa, que mostrou que o mesmo currículo científico, quando assinado por um homem e quando assinado por uma mulher, é avaliado de forma diferente. Isso é muito grave e mostra que, de fato, existem diferenças de gênero, viés de gênero, nesse processo avaliativo. Um terceiro fator é a questão do assédio sexual. A gente sempre teve muitos casos de assédio dentro da academia, dentro do mundo do trabalho em geral. E dentro do meio acadêmico científico, nos últimos anos, a gente tem tido muitas histórias que têm aparecido, muitos relatos. E esse é um fator que, sem dúvida, afasta as mulheres da carreira científica, que muitas vezes impede uma progressão. Então, um quarto fator que eu considero bastante importante é a cultura de que a responsabilidade do trabalho doméstico e do cuidado dos filhos é da mulher. Então, a gente acaba tendo aí uma situação de jornada dupla, tripla e até mais que isso, às vezes, porque o cuidado, seja de filhos, seja de familiares idosos, a responsabilidade pela casa acaba sendo, na maior parte dos lares brasileiros, da mulher. E ninguém dá conta de ter uma carreira científica que envolve horas de trabalho, além do tempo que a gente está na universidade ou no laboratório, e ainda dá conta disso tudo sozinho. Um quinto fator muito importante também nesse contexto é a maternidade. Durante a maternidade, principalmente no primeiro ano de vida do bebê, a mulher, ela se afasta da sua pesquisa e das suas atividades científicas, e isso tem um impacto grande na produtividade. Também já tem muito dado mostrando isso. E esse fator raramente é levado em consideração nas análises de currículo e atrasa, de fato, a progressão da carreira de mulher, da mulher e das mulheres. Então, todos esses e outros fatores, eles já foram detectados como barreiras à participação e à progressão das mulheres na carreira científica. E foi basicamente isso que me fez querer abraçar essa causa das mulheres na ciência. Eu, como cientista, acredito em evidências, e vendo todas essas evidências científicas de que existe, de fato, um gap de gênero dentro da ciência, a gente não pode não fazer nada. Então, isso perpassa o nosso papel enquanto cientista mulher, que conseguiu se estabelecer nessa carreira também, discutir como facilitar o acesso das mulheres à ciência. Mas não só porque é um direito das mulheres estar fazendo ciência, como também a ciência precisa de mulheres. Já tem dados mostrando que quando a ciência é feita por grupos que são diversos, não só em gênero, mas também em raça e etnia, a gente tem uma qualidade do processo científico e do resultado científico que é superior. Então, a diversidade é importante para a ciência. Por isso que é importante que a gente tenha também mulheres fazendo ciência. Então, eu tenho tentado contribuir com essa causa basicamente em duas frentes. Uma delas é através de projetos de extensão junto às escolas de educação básica. Nesses projetos, a gente tenta contar a história de mulheres que contribuíram para a história da ciência e que são pouco reconhecidas. Se a gente for em qualquer escola, a gente vai encontrar estudantes que sabem dar exemplos de homens cientistas, mas dificilmente que sabem dar exemplos de mulher cientista. Então, é importante conhecer esses exemplos. A gente também conta das nossas experiências enquanto cientistas mulheres, porque isso vai ajudar as meninas a terem modelos a seguir. É a partir do entendimento de que alguém, alguma mulher, conseguiu chegar naquele papel que eu consigo também me enxergar e ver isso como uma possibilidade. E a outra forma pela qual eu tento contribuir é levando essa causa, esse tema para discussão com os meus pares, cientistas homens e mulheres, com as agências de fomento, com pós-graduandos em formação. Então, a gente tem tentado fomentar em congressos científicos, conferências, simpósios nesse tema, publicar nesse tema, discutir com os nossos estudantes esse tema, porque a gente precisa criar estratégias para valorizar e estimular a participação das mulheres na ciência e também para permitir que as mulheres possam ascender na carreira e chegar no mesmo lugar que os homens na mesma velocidade. Não é justo que a gente tenha que trabalhar o dobro para chegar no mesmo lugar. Então, criar políticas e mecanismos de apoio, por exemplo, a maternidade na ciência, é fundamental. E esse é um dos temas que a gente tem discutido muito. E aí eu tenho contribuído principalmente com um grupo que é sediado em Porto Alegre, que é o Parenting Science, que tem discutido como a maternidade e a parentalidade, no geral, influenciam na carreira científica de homens e mulheres. Então, eu acredito que levar esse tema para eventos científicos, para mídia em geral, é importante para que a gente possa, primeiro, entender que esse é um problema. A gente tem dados que mostram isso e é um problema que não é só nosso, não é só do Brasil. Vários países no mundo já detectaram essa desigualdade de gênero na ciência. E também para que a gente possa pensar e propor formas de mudar esse cenário. Nos últimos anos, a discussão do tema, ela se amplificou muito, o que já é um passo grande para a transformação. E nos ajuda a reconhecer o problema. E pequenas conquistas também já aconteceram. Algumas agências de fomento, elas já incluíram mecanismos, por mais pequenos que sejam, para considerar o impacto da maternidade na carreira científica das mulheres. O CNPq está discutindo a possibilidade de incluir as informações sobre a licença maternidade de mulheres no LATS. Isso é bastante importante para que, quando um revisor está avaliando o currículo da mulher, ele entenda um possível gap em produção científica e possa relacionar isso com o afastamento pela licença maternidade. A CAPES também, no ano passado, criou um grupo de trabalho para discutir equilíbrio de gênero na academia. Então, são ações que parecem pequenas, mas que têm um grande impacto. Então, eu gostaria de convidar mais mulheres a se juntarem a essa causa, a ler artigos científicos que nos últimos anos saíram muitos em revistas bastante importantes, trazendo dados brutos e dados reais sobre essas diferenças e que elas servem de base para a gente defender essa causa com os nossos pares. O Nesp Notícias vai ficando por aqui, mas você pode rever as reportagens desta e também de outras edições no nosso site e também no nosso canal no YouTube. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.